Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Goldfinger, filme de 1964, primeiro da franquia com direção do Guy Hamilton, e eu adianto que é o meu favorito da era Sean Connery como James Bond. Amplo investimento da Ion, mais de 3 milhões de dólares, planejamento e grande destaque no mercado dos Estados Unidos, e tem como base a obra original do Ian Fleming, publicada em 1959. No filme, James Bond tem como objetivo investigar o magnata Ulrich Goldfinger, interpretado por Gerd Freib, que controla o esquema de contrabando e que também está desenvolvendo um sofisticado plano para acabar com as reservas de ouro dos Estados Unidos em Fort Knox. Aqui uma grande curiosidade. Na época de publicação do livro, o Ian Fleming foi extremamente criticado por conta da narrativa que desenvolve, que no caso seria o roubo de barras de ouro em Fort Knox, estimadas no valor de 15 bilhões de dólares. Além disso, você tem o uso de uma bomba atômica para abrir o cofre, não faz muito sentido. Tanto é que no filme, quando o próprio James Bond analisa o plano do Ulrich Goldfinger, ele mesmo não leva muita fé. E aí existe uma ruptura. A literatura segue um rumo e o filme toma um outro rumo. O filme, na verdade, acaba corrigindo. O texto do Ian Fleming acaba desenvolvendo uma história mais coerente e mais plausível. Considero que essa decisão criativa foi espetacular, até porque existiam outros problemas secundários na base de Goldfinger, do Ian Fleming, como a contaminação da água. Isso mostra a grande confiança dos produtores e a grande confiança dos roteiristas no material que eles tinham como base, é claro, mas também na estrutura de adaptação. As cenas de ação de Goldfinger passam por várias frentes, lutas corporais, explosões e momentos cômicos. Tudo na medida certa. Por isso que Goldfinger, ele é cultuado e adorado até hoje e eu entendo perfeitamente o porquê tantos fãs da franquia James Bond acabam colocando Goldfinger no topo. Recentemente, no entanto, eu li um artigo sobre Goldfinger publicado na Inglaterra com uma grande crítica em torno do desenvolvimento do Sean Connery, especialmente no relacionamento dele com as mulheres. E é claro que nós temos cenas que jamais seriam rodadas no cinema contemporâneo. Gerariam um bocado de crítica e você, claro, que pode problematizar tudo isso, não apenas nesse caso, mas também no cinema como um todo. Mas uma questão muito especial para mim de Goldfinger, que eu acredito que apenas ressalta a qualidade do projeto e eleva o nível do filme, é a icônica trilha sonora com um grande tema de abertura da Shirley Bassey que depois segue, na verdade, como parâmetro de comparação. Todo filme de James Bond, desde então, teria que ter um tema forte, teria que ter um tema tão bom quanto Goldfinger. Alguns filmes conseguiram, alguns não conseguiram, mas a base é muito boa. Fora isso, uma cena de créditos extraordinária, você começa com um altíssimo nível, um avanço considerável na franquia, ótimos minutos iniciais. E analisando Goldfinger, talvez seja essa a produção com o maior número de cenas inesquecíveis. A Jill Masterson, por exemplo, interpretada pela Shirley Eaton, que tem uma participação curta no filme, só que consegue gerar uma boa carga emocional. E é claro que ela está presente também, na minha visão, na cena mais icônica de toda a franquia 007 e uma das mais discutidas também do cinema da década de 1960. A Pussy Galore, interpretada pela Honor Blackman, mantém características básicas do livro. Eu só lamento que essa personagem não teve mais tempo de tela, ou pelo menos um espaço mínimo para contextualização, que tornaria sua presença no filme ainda melhor. O Old Job, por sua vez, que talvez seja o capanga mais popular de toda a franquia, sem falar, ele consegue exemplificar os vários estilos de Goldfinger, desde a tensão até o humor seco. Eu considero que em Goldfinger, o desenvolvimento é extraordinário. Isso porque você tem um capanga muito bom, você tem uma femme fatale na história, você tem uma Bond girl muito carismática. E aí nós chegamos no vilão, o Alrick Goldfinger, que eu já adianto que também é um dos meus favoritos de toda a franquia. O roteiro escrito pelo Richard Mabon e pelo Paul Dan faz o possível para conseguir explorar o máximo desse personagem, conforme o original do Ian Fleming, trazendo para as telas um plano convincente e também adicionando questões simbólicas. Nós temos aqui, em suma, um sociopata obcecado por ouro que é desafiado pelo James Bond em cenas-chaves. Aliás, é na interação Alrick Goldfinger e James Bond que nós também temos uma frase icônica, inesquecível, que é sempre lembrada quando você trata da franquia. Talvez a única coisa nesse filme que você pode marcar como um ponto negativo ou questionável está cerca das cenas que antecedem a Operação Grants Lang, que seria o gran finale desse longa. Se você pega a proposta e passa a analisar especificamente esse trecho, não faz muito sentido. Ele fecha alguns buracos no roteiro, só que à custa da abertura de outros e de vários pontos de interrogação. E ainda que não comprometa o desenvolvimento do filme, é uma decisão criativa no mínimo questionável, que eu considero que, na verdade, foi um atalho tomado para não precisar se estender muito em uma subnarrativa. O grande investimento da Ion na questão técnica de Goldfinger foi reconhecido nas premiações e esse filme foi o primeiro da franquia a receber o Oscar, no caso, o Oscar de melhor trabalho de efeitos sonoros recebido pelo Norman Wasthal. Então fica a minha recomendação. Goldfinger é um dos melhores filmes de toda a franquia. Além disso, se nota evolução em todos os quesitos. Fotografia, trabalho técnico, trabalho sonoro, o Sean Connery mais confortável com seu personagem. Como eu falei, as modificações feitas na obra do Ian Fleming são respeitosas e têm sentido. Por tudo isso, eu fecho Goldfinger com a nota 9. Esse longa foi um grande sucesso de público e os três primeiros filmes da franquia, já comentei sobre todos aqui, eles têm essa marca da evolução. Depois de Goldfinger, no entanto, nós temos algumas entradas, no mínimo, controversas. de toda essa franquia James Bond e nós entramos, na verdade, no efeito montanha-russa. Mas isso eu vou deixar para discutir com vocês nos próximos vídeos da saga James Bond aqui no canal. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.